Fala galera, meus amores! Eita, eu acho que eu tenho que falar um pouco mais baixo Porque minha avó tá dormindo aqui no quarto do lado Fala aqui de cara lavada porque é o seguinte Agora é meia noite, o horário que eu consegui gravar esse vídeo Que as pessoas falaram Tata, você ganhou um monte de presente! Abre, mostra pra gente e tal Eu não, né? Minha filha Não, eu né? Porque agora é assim, gente Pior que agora eu entendo, quando você tem filho Você não tá nem aí por que você ganha Você só quer saber, tipo, do que a criança vai ganhar, entendeu? Tipo assim, se você quer agradar um pai ou uma mãe Dá presente pro filho ou pra filha Porque eu juro que funciona Vocês viram que essa semana teve chá revelação E é uma menina, nossa neném Vocês acreditam que eu já consigo sentir? Eu aperto assim e sinto onde tá duro Eu falo, tá aqui, é surreal Sem nem explicar a emoção que foi Foi demais, demais mesmo Assim, parece que foi tão emocionante Que parece que foi um flash, sabe? Acho que só quem vive consegue entender a sensação Porque é bizarro Então vamos lá, se inscreve no canal Deixa o like e deixa nos comentários alguma coisa pra mim Sei lá, mentira Deixa dicas de vídeo do que vocês querem que eu fale Do que vocês querem que eu grave Pode deixar tudo aqui no comentário Que eu juro que eu leio E eu pego várias ideias de vocês, tá? Então o que vocês quiserem saber Ou o que vocês quiserem que eu grave É só deixar aqui Bom, vou começar aqui De Claudio para Thaís Vamos ver Gente, é muito difícil Claudio, será que é meu dindo? Claudio, será que é o irmão do Júlio? Ai, agora eu não sei Eu vou ter que perguntar E vem Olha isso na bundinha Ó, meu Deus Ai, gente, tem esse aqui, ó Dá pra ver? É um pingente de menininha Que eu ganhei na minha irmã E ela falou assim, ó Eu tô dando esse pingente de menina Porque eu acho que é menina Mas se não for, você vai ter que trocar Se vira Ah, e aqui tem o presente da dona Síria Da minha sogra Ah, olha o que ela deu Na casa da vovó Quem manda sou eu Coisa mais fofa Aqui tem um presente Do Felipe Andrade Ele é um amigo nosso de longa data Na verdade é mais meu amigo da minha família Ai, de ovelhinha, gente Olha isso aqui Um sapatinho Uma pantufinha De ovelha Ai, tipo um cheirinho Uma fraldinha Olha E um cobertorzinho Olha Ai Eu não sei se eu vou aguentar Eu tenho vontade de chorar já Ai, isso aqui é presente pra mim Do Fê também Que legal Três passos pra cuidar da pele Sabonete líquido Folhante E gel hidratante Ai, eu amei Aqui temos Um outro presente Para a Bebe Tassiello Tio Vic E Tia Lu Ai, do Vitor e da Lu Nossos super amigos Ai, olha a caixinha Que bonitinha Ai, não Gente Olha Um chacoalho É chocoalho Eita É um chocalho De elefânio Que mais? Ai, não Olha isso aqui Olha Que coisa mais perfeita Meu pai amado Jesus Cristo Olha este Da minha amiga chique Carol e Ivan Gente Dolce & Gabbana Apenas Nossa filhinha nem nasceu Ela já tem algo Algo da Dolce & Gabbana Chique, né? Vamos abrir Olha que linda A caixinha Meu adesivinho Ó Ai, gente Não Não Tá bom pra vocês? Tá bom? Ah, não Coisa mais linda Amiga, obrigada Obrigada Você não é como agradecer Ai, da Fernanda Da Fernanda Lima Maquiadora Maravilhosa Eu sou fã Que eu amo o trabalho dela Ai, é pra mim Que presente, gente Geleia hidratante corporal Olha que linda Essa embalagem Uma geleinha E esfoliante Ó Que legal Adorei Ah, isso aqui Eu já tinha visto Da minha madrinha Minha madrinha Que veio lá do sul Soninha Dois bodyzinhos Ó E um cinzinha E As duas calças Nossa, falam que usa muito isso Muito Aqui temos Ai, da Andressa Amiga Vamos ver o que é Uma calcinha Gente, sutiã amamentação Sutiã de amamentação Olha Que legal Que lindo E aqueles que tira aqui Tira aqui E amamenta Ai, eu amei, amiga Obrigada É muito bom, né? Precisa ter Vamos ver uma sacolinha aqui Vamos ver Vamos ver Ai, é do Vitor Certeza Porque ele falou Que tinha uma camiseta Pro Júlio Uma camiseta de time Pro Júlio E pra mim Ai, que lindo Olha, gente Nossa, vou usar super Um macacãozinho Macacão É, um macacão Ai, eu amei Achei, Vitor Alô Obrigada Adorei Nossa, amei Gente, eu tô achando Que eu vou ter que depois Assistir esse vídeo Pra eu lembrar Quem foi que deu as coisas Ganhamos Do Ale Morita Que é o dentista do Júlio Ele é embaixador da Filipe Ai, a gente ganhou isso aqui, ó Essa bomba De tirar leite Que falam que é muito boa Não sei como usa Mas tudo bem Já copinhos Pra armazenar o leite Quantos? Vem aqui Dez Dez copinhos Pra armazenar leite E Essa Almofadinha Do bolsa térmica Pra facilitar a amamentação Ai, adorei Ale, obrigada Vamos ver aqui O que temos Ai, será que tem nome? Tá sem nome Ai, tá sem nome Agora Tem que perguntar Ai, olha que lindo Gente, acho que é um porta-retrato Eu amei Quem sei lá que deu Muito obrigada Quem me deu este presente Mas eu não sei quem foi Aqui temos Ai, de Joaquim Para a Baby Tassiello Que agora é a Baby Tassiello Joaquim é o filhinho da Andressa Minha amiga Ah, é uma toalhinha com capuz E mais três toalhinhas de boca Aqui, tá vendo? Que lindo, gente É de ursinho Obrigada Olha que linda essa caixinha, gente A marca chama Letite Eu ganhei da Dani Cabreira maravilhosa Olha que lindo Olha isso aqui É para colocar a chupeta Ó Lá no chu No chu Lá no sul chama bico Ai, que elefantinho Ai, amei Aqui tenho certeza que é para mim Porque é lingerie Ai, da Tatá, do Fred, da Pietra e da Lorena Olha que linda Gente, é camisola tipo Para ficar no hospital No hospital não Tipo, logo É, logo quando você tem o neném Para você ficar arrumada, sabe Receber as pessoas Eu amei Ou ficar em casa também, né Super chique Recebendo os convidados Nossa, eu ganhei vários presentes, né Que era o meu aniversário Mas foi assim, ó Aparelho Eu e a neném Sobre o nome Ainda não temos o nome Estamos decidindo Assim que a gente definir A gente conta para vocês Que é uma coisa muito, né Para o resto da vida Muito importante O primeiro presente Que os pais dão para os filhos É o nome Então a gente precisa pensar bem Ai, tem um presentinho aqui Da Lola Ela é minha gerente do YouTube Sempre posta ela aqui Quando eu vou lá Ah não, olha que lindo É aquele berloque da arvorezinha, ó Da família Ai, lindo demais Dá para ver Eu não sei se focou, gente Eu não consigo mexer nesta câmera Amei Ai, aqui essa caixinha aqui Eu ganhei da Swarovski Está aqui já no meu pulso Essa pulseirinha A coisa mais linda De olho grego Eu ganhei da Gabi Do Nick Gente, aqui o presente Que a minha sogra Deu no meio da revelação Que ela falou Eu sabia Eu sabia que era menina Aí ela realmente deu Ela tinha dado outro presente O da vovó ali Mas ela deu esse aqui Que era rosinha Ó Ai, que bonitinho Olha isso aqui Que coisa linda Ai, meu Deus Olha isso De vovó síria Fofa Ai, esse aqui eu ganhei Da Lari E do WM Vamos ver Que sacola linda Eu amo esse perfume A coisa mais cheirosa Esse perfume Muito chique, gente Muito chique Hum, tudo a ver comigo Esse perfume, né De sapato ainda Por causa da Lout Tudo a ver Amei WM Amei, Lari Vou bem guardar Essa sacola Pra usar em outro presente Pra gente dar uma reciclada Mó bonita a sacola Ai, não tem nome Não acredito Já sei de quem é É do Magal Porque ele falou Você vai ver o meu brinquedo É uma girafinha Uma girafinha não, gente Não sei Não é girafa isso Olha isso Que faz assim Eu não tô aguentando Esse bicho, gente Boing pra baixo Boing pra cima Tá escrito Boing Aonde quer que você vá Ah, é pra você segurar E ele fica fazendo assim Adorei, Bagal Arrasou Tá, tá Uma lembrança nossa Para uma pessoa tão especial Feliz aniversário Muitas felicidades Equipe toda linda Boutique E Aline Link Ai, gente Aline Ai, que maravilhosa Vou mandar mensagem Agradecendo Ai, que lindo Olha isso aqui Gente, não vou usar muito Na gravidez Olha Olha que lindo Eu amei Muito obrigada Obrigada, obrigada, obrigada Aqui tem De Marta e Reginaldo Para Tatá A Marta e a Reginaldo São a mãe E o padrasto da Raquel Tem cartinha Eu adoro cartinha Loirinha Que você possa multiplicar Seus sorrisos E suas conquistas Nesse novo ano Que começa Com muita saúde E muito amor Feliz aniversário Você é a filha do coração Que Papai do Céu Nos presenteou Com muita alegria Um beijos de luz E amor Marta e Rê Ai, que bonitinho, gente Ai, olha que mara Óleo vegetal Corporal É muito importante Porque eu tô usando bastante E esse aqui De gestante Eu amei Nossa, obrigada Obrigada, obrigada, obrigada Esse aqui eu ganhei Da Boo Que coisa mais linda Amiga, eu vou usar No ano novo Eu amei Gente, que fofo Sério, é tão bom ter amigo, né É um dress Lindo Nossa, cara da praia Vou abrir esse enorme aqui, ó Eu tô curiosa Nossa Deu bem alguma coisa Eita Acho que deu ruim Ai, da tia mais feliz do mundo Raquel Gente, é tão grande Que eu não consigo pegar no colo Ai, gente Olha isso É tipo É um andador Pra ajudar na coordenação motora Percepção visual Raciocínio lógico Percepção de sons Tudo perfeito Amiga, eu amei demais Obrigada Vou chorar Eu amei Ai, agora é pra neném Da Boo E do Bala Que é o namorado dela Ah, não, gente Olha É o mesmo É a ovelhinha, ó Que é tipo Cheirinho E o sapatinho Eu acho que é igual Vou olhar depois ali Eu acho que é Coisa mais fofa, gente Não dá pra aguentar Ai, gente Agora tem presente Pra neném Da tia Marta E do Reginaldo Que são os pais da Raquel Ai, uma mantinha Olha que chique essa cor Amei Ai, olha, gente Que chique A cara da riqueza Eu tenho vontade de chorar Toda vez que eu pego Uma roupinha de neném É normal isso Fala pra mim Aqui tem um presentinho Tia Avó Lúcia É a tia do Júlio Ela é muito fofa Uma toalha de banho Delícia E é bem tipo Craudinha, sabe? Olha que lindo De estrelinha Amei Nossa O toque é muito gostoso Obrigada, tia Ai, aqui tem Um presentinho Da família Portioli Gente Olha que coisa fofa Com zíper Um macacão Olha De zíper, tá? Vocês estão vendo isso? Ai, tem uma mantinha E um kit De bodezinho Recém-nascido Olha Ó Kit bode Kimono Mangalonga Mais calça Ai, amei Obrigada, gente A gente ama essa família Eles são nossos padrinhos De casamento A gente ama eles E tem mais Uma naninha De ursinho Ó Ai, adorei Obrigada, Su Obrigada a toda a família Um presente aqui Vamos ver Ai, isso aqui são as escovas Que o Ale trouxe também Eu vou automática Olha Tem pra mim e pro Júlio Ai, aqui tem um presentinho Da Rebeca Arquiteta É Super minha amiga Fofíssima Da Rebeca E do Marcel Ai Olha que coisa mais linda Não, gente Quem que aguenta isso aqui? Muito obrigada Amei Oh, não Imagina eu com a criança, tá? Fazendo assim Nananene Nananene Ai, olha Ganhei da Ju Mainardi Hoje trabalhou comigo Ela é muito fofa Aí virou amiga, né? Uma toalhinha De ovelhinha A gente ganhou várias coisas De ovelhinha Gente, adorei Será um sinal Pra ser o quarto? Adorei Uma toalha de banho Ó Dá pra fazer conjunto Com a mantinha A gente tem mais presente Da Tia Marta E do Reginaldo Que isso? Ah, não Um livrinho de banho Olha Do hipopótamo Pra brincar No banho Ai, que lindo Adorei Espero que precisa mesmo, né? Porque é enterte Amor Você gravou? Tô gravando Olha a bagunça que eu fiz Não tem problema Pera, tem tanta coisa linda E você ganhou isso aqui, ó Uma camiseta do Havaí? É Sensacional Amor, você tá parecendo um Sushiman Eu sei Tô igual mesmo Olha o jeito que ele chega de futebol, gente Parecendo um Sushiman Olha como é que eu jogo bola Não parece? Sushiman que fica fazendo um sushizinho Amor, faz um sushi lá pra mim Tem mais presente do Ale Que é o dentista do Júlio Ale Morita Vamos abrir Não, amor Você precisa ver as roupinhas Que nossa, o neném vai usar Ai, olha Paninho De boca é muito útil Coisa linda Acabamentinho, ó Que fofo E uma mantinha também Ah, gente Sério Que delicadeza Obrigada, Ale Obrigada Não precisava tanta coisa Presente da Karina e da Manu Karina arroba noivo em forma Nossa personal E Manu é a filha dela Segura, neném Olha, eu nunca tinha visto Pensei nascida até seis meses Próprio ao bebê Ah, é um suportezinho Ai, gente Entendi Um suporte Ó Segura, neném Bem que ela disse Ela falou assim Tá, tá Vai ser muito útil E você não vai ganhar de ninguém Eu aposto E eu não ganhei mesmo Só ganhei dela Legal Obrigada, Ká Adorei Ainda não sei como usa, né Vou aprender depois como faz Tem da Karina também Noivo em forma Isso aqui é a coisa mais linda Eu ganhei esse pingentinho aqui da minha irmã E ele é ouro branco, né E prateadinho E aí eu ganhei o pingente também De menininha Olha Dourado Eu não sei se focou Porque eu não sei mexer nessa câmera direito Mas é uma menininha douradinha E aí agora eu tenho Prateadinha E adoradinha Ai, amei Obrigada, Ká Obrigada mesmo Da minha obstetra Da doutora Camila Tem um cartão Tatá, parabéns Que Deus sempre acompanhe E abençoe seus planos Obrigada pela confiança No momento mais especial da sua vida Ai, vou chorar, gente Você é muito especial Escolhi o presente pensando na amamentação Espero que goste Beijos, Camila Ai, gente Minha médica é demais Sério Eu indico ela de olhos fechados Aí pra quem vai ter neném É de São Paulo Por favor, tenha um com ela Ai, um pijaminha Olha aqui Que coisa mais linda Todo colorido Eu amei Ai, aí é uma camisa em cima Que é fácil de amamentar Olha Olha que lindo Ai, que chique Eu amei Obrigada, doutora Obrigada, obrigada, obrigada Meu Deus, acabou? Parecia que não ia acabar nunca Porque era muita coisa Gente Não sei Assim, só quero agradecer Agradecer, agradecer, agradecer E falar que a gente tá muito feliz É, tô transbordando felicidade Nossa, obrigada, amigos Obrigada, família Obrigada a todos esses presentes aqui Incríveis É, foi demais Demais, demais E pra quem não viu ainda O vídeo do Chá Revelação Tá aqui no primeiro link Da descrição, tá? Entra lá Acessa lá Obrigada de nada Um beijo Muito, muito, muito obrigada Por ter assistido até aqui Deixa aqui nos comentários, tá? Sugestão de vídeo Meu Deus Eu não sei como eu saio daqui Amor Você ainda pode me ajudar? Eu tô ilhada Eu não consigo me mexer Daqui Beijo, tchau 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 Tchau